Nesta videoaula vamos ver o método, a forma de como se cadastrar no INAB, que é o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo. Bom, para tal, nós devemos clicar, ou seja, escrever aqui no nosso navegador INAB. Bom, o primeiro site que aparece é o oficial Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo. Então, basta nós clicarmos aqui, que seremos direcionados então para o site oficial. Ok pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, nem de deixarem o vosso like, comentem para que continuem a receber mais vídeos aqui do nosso canal. Bom, para fazer o cadastramento aqui na plataforma do INAB.gov.au, vamos ir aqui no canto superior, direito, e clicar na opção registar. Feito isso, vamos então preencher os nossos dados, o número de telefone, o número do bilhete, ok? E vamos definir uma palavra passe, vamos repetir a mesma informação para confirmar, e então vamos clicar em criar conta para submetermos os nossos dados. Atenção, informação salva com sucesso, ok? Temos as nossas informações salvas, e agora vamos então fazer o login para termos acesso a nossa área reservada, ok? Login foi feito com sucesso, então assim, temos aqui, estamos dentro da plataforma, e temos algumas notícias, aqui temos três notícias importantes, temos a disponibilidade de uma vaga de estudo para o Brasil, e os resultados das candidaturas de dois programas, tanto, ah, dois programas de estudo, é isso, e tantas outras informações, também relativamente a programas, ou a resultados das últimas candidaturas feitas. Então pessoal, é muito simples fazer o cadastro dentro desta plataforma, no próximo vídeo vamos ver como se resistir ou se candidatar para uma bolsa de estudo, quer seja interna ou externa.